Olha aqui dentro, quentinha. Vem, Vandinha, na boquinha. Hoje é chuva de entrada. Pão de alho especial da casa. Coloca aqui, birubiro, no cantinho. Você puxa ela, ela desfia. Cara, que hambúrguer bonito, hein, Vinhais? Vamos ver. Você vai se alimentar? Oi, filho, lindo. Ela tá super feliz, Vinhais. Saiu de casa sem maquiagem, como veio ao mundo. Linda. Verdade. Seminua. Hoje é um dia especial porque vamos comer balcão de churrasco. Gravamos rodízio de churrasco no balcão, na fogo de chão. E depois disso eu tentei achar diversos outros lugares que tem. Eu só vi um, que é o La Borracheria em Pinheiros. E esse coa que é novo, tem seis meses. É uma nova churrascaria, acabou de abrir. Uma parrilha pra você comer boas carnes e direto no balcão. Pra você ter a experiência, ver o fogo na tua frente, a defumação acontecendo. De finais de semana tem costela e durante as semanas tem cortes premiums. Tem assado de tira, Denver, com uma série de cortes que eu vi no Instagram, pelo menos, eu acho. E picanha, né, Gaby? Picanha, Vinhais. Vamos ter picanha pra você. É isso. Vou pedir picanha. Se eu não me engano, aqui a picanha não é cortada em bifinhos. Ela é cortada em tiras, pra você ter a parte do miolo mais gostoso. E a parte da paixão, um pouquinho quase próxima da terceira veia. Vamos brilhar, Vinhais. Balcãozinho de churrasco. E quem vai brilhar hoje, vem com a gente. A Maury Jr. É, essa aqui que é isso? Verdade. Já estamos no balcão, Manjinha. Gostou, meu amor? Amei. Essa é a primeira vez que o Vinhais vai estar feliz de estar dentro do balcão, né, Vinhais? Porque tá quente. Porque o fogo tá quente. São Paulo tá com 16, 14 graus aí fazendo a nossa noite. Deve estar menos 3. Não, é 16 graus, mano. É nada, deve estar uns 8, vai. Não, pô, 16 graus. Que isso, Vinhais? É sério, pô. Vamos ampliar, capô. 17, aumentou. Porra. Amanhã vai falar, vamos jogar basquete ainda hoje, Vinhais. Vamos. Cara, achei muito legal que tem a história do povo, porque é um estabelecimento que tem 6 meses, então não dá pra saber muita história, não tem muito lugar de divulgação, né? Nascemos do sonho do nosso chefe Barrilha. Murilo Egídio. Aos 22 anos montou seu primeiro açougue em carreira solo, ampliando ainda mais seu conhecimento. Pô, moleque novo, mano. Murilo sempre teve prazer em estar rodeado de amigos e familiares. Não, o Murilo é eu. Porra, a minha mãe vai fazer churrasco com a galera. Eu se ato de carinho com aquelas pessoas que amam e servir bem, enchendo sempre sua casa de gente. Pô, o Murilo se identifica muito comigo, cara. O churrasco pra mim é o ápice... Na verdade, eu me identifico muito com o Murilo, né? O churrasco pra mim é o ápice de fazer o que eu mais amo e estar com aqueles que eu mais amo, né? O Murilo é fofo, mãe. A gente tá comendo junto também com a pessoa que eu mais amo comer carne. Bom, entradinhas. Temos já entradas, Vinhais, ousadas. Croquetas de Ramon. Sabe o que é Ramon? Concorrente do Presunto Parma, moleque. O negócio mais top que você gosta pra caramba. Croqueta de porco, batata rústica, torresmo, brusqueta do coa, caramba. Tem a opção vegetariana, Vinhais. Temos aqui pão de alho especial da casa, caseiro da casa, linguiça com queijo. E vamos pros cortes. Os cortes picante, tira, ancho, Denver, steak, chouriço, assado de tira, parrilhada de legumes, parrilhada de cogumelos. Aí, Vinhais. Isso é monstro. Isso é top pra ser vegetariana aqui, hein? Cortes especiais, tomahawk e tibone. E os acompanhamentos, fritas trufadas, farofa da dona Ângela, purê rústico. E tem hambúrguer. Blend de costela no pão brioche, selada na manteiga e queijo prato. Pra mim, esse é um hambúrguer que eu pediria muito dos meus sonhos. Pão, carne e queijo com carne de costela. Esse daqui deve ser delicioso. Porém, pensando nas pessoas do canal, que gostam muito de coisas enormes e exuberantes, vamos nos gorgonzola e cebola crispe. Gosta, meu amor, de gorgonzola e cebola crispe? Gosto. Gosto, gosto, gosto. E pra finalizar com chave de ouro, petit doce de leite, caseiro da casa, produção própria, brownie com nozes, nosso pudim, torta limone, abacaxi na brasa e um café curto carioca. É a mãe dele que faz, né? É a mãe dele que faz. Maravilhosa. A sobremesa eu já tô bem animada, hein? Qual que vai ser a sobremesa que você vai pedir? Eu quero comer tudo. Tô tudo, não, com a minha mãe com palhaça, pô. Que vem as primeiras entradinhas. Mãe, já comeu o presunto parma? Eu acho que é. Ela uma fez, né? Ramon. Ramon. Ibérico. Essa coisa maravilhosa que você vai comer. Onde você já comeu o presunto parma, meu amor? Com o Vinhais. Lembra aquele apaixonado? Mas aonde, o Vinhais? A gente foi... Fogo de chão? Não lembro aonde. Não lembro também. Ele tinha comprado. Ah, o Vinhais comprou. É. Poxa, achei que ia ser a primeira vez dela, já tava super empolgado. Olha que lindo a nossa croquita. Olha que bela obra de arte, Vinhais. Junita mesmo. Abrindo aqui pra você. Olha. Olha aqui dentro, quentinha. Ela toma maionese embaixo. Vem, Vandinha, na boquinha. A minha mãe ficou... Bom, pareceu a vida pegando a comida, velho. Até a vida pegou um pouco mais delicada. Muito bom. E aí, gostaram? Gostou, Gabe? Eu amei. O que tem dentro que eu não entendi? Por que esse recheio? Olha, perguntamos juntos, Vanda. Eu ia falar que tem até um gosto de fruto do mar pra você, Vinhais. Isso aí é uma entrada que você tem que experimentar, que você vai amar. Eu vou pegar agora uma parte que pega a parte de cima aqui também. Ela vem junto com o molho bechamel. Sabor da delícia, Vinhais. Tem que comer com a parte de cima. Muito bom. Não é uma que você dá pra dividir. Você tem que pegar outras croquetas. O que que tu achou, Vanda? Maravilhoso. Maravilhosa. Fritura gostosa. Não é enjoativa, né? É bem sequinha. Deliciosa. Muito bom. E agora uma mais pesada, Vinhais. Vem comigo. Vale. Croquetinha de porco. Olha que delícia. Sai no fumacinha. Caramba, o cheiro da gordura. Que delícia que vai... Não é até chup. É o que? Pimenta? É o molho meio que aquele doce. Caramba, Vinhais. Gostou? E aí, Vanda? Delicioso, Vanda. Pega uma pra você. Pode deixar isso aí. Pega uma inteira. Não, vou comer essa. Vai comer essa? Cara, que delícia. Desfia na tua boca. Vou falar que eu prefiro a de porco do que a de... Ramon. Jura? Uhum. Mais um momento pra vocês, ó. Goiaba e pimenta, Gabriel. Eu achei que tinha ketchup um pouco, mas não. Agora tá na moda fazer ketchup de goiaba, né? Mas no caso ele aqui não veio com essa parada de ketchup. Vamos fazer direto uma goiabada. Goiaba com pimenta. Coloca aqui a goiaba. Qual que tu preferiu, Vanda? Dos dois? E agora? Porque eu amei os dois. Ah, mas não tem que escolher. Você não tem que escolher um. Ah, eu gostei dos dois, mas hoje eu prefiro o primeiro. São duas entradas que não tem nada a ver com os pratos principais. Você não vai comer a costelinha de porco aqui. E você não vai comer Ramon de prato principal. Então são entradas pra você começar a brincar. Agora eu quero ver, né? Qual é o review dele? Do homem que tá atrás das câmeras. E do homem que tá no balcão. Eu tô gostando de gravar no balcão dele. Ah, é gostoso, né? É, pô. Tá em pé. Dá pra apoiar, né? Tô gostando de eu junto aqui com a galera. Junto, provando. Cada vez mais próximo. Vamos ver. Mais próximo do que você se formou, né, Vinhais? Gostou com vinha aí. Olha aí, ó. Eu não pegando numa faca, tá bom. Review com vinha aí. Gostosinho esse. E esse foi o review com vinha aí. Entendi. Mas não pediria. Pediria com certeza de Ramon sem olhar pra ele. Sem comer ele. Só olhando. Então, tem que provar, né, Gabe? Bom, eu te conheço. Tu é vendido pra presunto parma, Ramon, presunto cru. Gostei muito dessa folhinha. Fofinho, né? Apresentação show. Review com vinha aí. Curtiu, mano? Preferi o outro. Ah, para, para. E esse foi o review com vinha aí. Fala, monstro. Não, tô aqui com o Marcelo. Marcelo, dá o salve aqui, pô. Salve. Monstro. Vou montar aqui o pão de alho pra vocês. Opa. Que boninho é esse, Marcelo? Esse é o Timmy Churro. Imaginei. Mas não quis opinar porque geralmente eu sempre erro, né? Geralmente sempre. E vai chutar, chuterrar, né? Não, mas eu sou o mestre. Vinha aí. Achou que ia vir nos pratos principais. Hoje é chuva de entradas. Temos aqui pão de alho especial da casa. Olha que da hora. Normalmente os lugares servem pão de alho como entrada. E eu não concordo muito porque só vem o pão de alho. E aí eu acho nada a ver. Tipo, pô, pão de alho vem junto já com o prato principal. Igual o queijo coalho. Tá com a entrada e já falei, pô, manda queijo coalho junto com o prato principal. Eu gosto. Mas esse pão de alho, ele não é um pão de alho que vem sozinho. Ele vem com o Timmy Churro e a linguiçinha aqui servida pra Vanda. Olha que coisa linda. Vandinha comendo de fundo, ó. Vandinha comendo de fundo. Essa aí ela vai amar. Por mim eu comeria pão de alho todo dia. Pão de alho é foda, né? E o Timmy Churro deles é excelente. Linguiça também, né? Muito gostosa, né? Cara, o Timmy Churro pra mim é muito bom. Suave, nada muito forte, assim. Mas uma coisa que eu sou profissional, Vinhais, há muitos anos, é em queimar pão de alho. Vai muito rápido isso aqui, cara. Colocou na de vasqueira, ele queima muito rápido. Mas é excelente opção de entrada. E bem legal de vir com a linguiça, com o Timmy Churro, que muda o aspecto de entrada mesmo. Esse daqui cabe com a entrada pra mim. E agora, Gabe? Agora é o momento do arás. Primeira vez que eu vou comer isso aqui na minha vida. Pra mim ele parece uma quesadilha. Sempre, você reparou que todos vieram com detalhezinho, sempre um verdinho. Pra fingir que você tá fazendo dieta. E aí, Vanda? Vai ser tua primeira vez que eu comei isso aí também, sabia? Como que é a vanda? Arás. Arás. Os dois juntos. Eu sou a vanda. Ah. Hum. Hum. O que tu achou, Vanda? O que tu achou? Muito bom. Cara, é uma experiência de você estar comendo como se fosse uma quesadilha, só que com tempero de comida árabe. Uma quesadilha árabe, então mesmo. É, e com a pasta de carne, assim. Sabe quando você sente aquele gostinho tipo canela, cominho, essas paradas? Hum. Vários sabores, né? Ao mesmo tempo, né? Uma das coisas que eu gosto da culinária árabe é que eles não perdonam os temperos que colocam. Você vai ver esse arás aqui, tem 19 especiarias. Impactante, né, Gabriel? Cara, gostoso. Se eu tivesse a opção de pedir isso ou quesadilha, eu pediria esse. Por quê? Tem proteína. Porém, os concorrentes que ele tem hoje, eu não pediria ele. Eu pediria a croqueta de porco e o pão de alho com linguiça. Dá uma estrelinha, mãe, que quando a gente gosta de uma coisa, a gente tá dando uma estrelinha no estabelecimento. Tem as moral? Ainda não, né? Eu não tô preparada pra isso. Agora chegou, hein? Pedir acompanhamento dos vinhais pra vir aqui, ó. E até o queijo coalho. Vamos fazer a nossa bandequinha. Fileirinha de queijo coalho veio pra cada um especialzinho com mel. Desce o queijo coalho. Opa, tem um aqui pro vinhais. Coloca aqui no cantinho. Pô, não vou rir pra minha mãe. Metade pra vanda. Aí vem aqui, biru-biru. Aí, ó, biru-biru. Aí, ó, biru-biru. Coloca aqui biru-biru no cantinho. Quer biru-biru, vanda? Uma colherzinha de biru-biru recheada. Duas colherzinhas de biru-biru. Farofinha. Farofinha da dona vanda. Farofinha no cantinho. Pô, a farofa tá espetacular, cara. Olha a beleza da farofinha. Nossa, mas olha aqui a peça de picame, mas olha esse detalhe. Olha essa maciez que tá aqui. Traz ela pra cá. Você repara que quando a peça, o cara fez bem feita. Nossa, ela vem com cheirinho de defumação. Olha o cheirinho da lenha. Você vê que ela vem muito bem feita. Quando não fica muito suco na tábua. Olha que da hora. Bem assado de tira também, vinhais. Olha a cor desse assado. Ponto da casa. Pode ser amarro, vou comer até com a mão. Essa daqui, o que eu vou comer é brincadeira. Mãe, quer chouriço? O chouriço tá mais miolinho, rosinha, perfeito. Esse é o bandequinho da gente. Passado pra mim é a peça mais bonita da noite. Olha que lindo. Bonitasso. Pachou, Gabe. O gostinho da fumaça, com esse tempinho frio. Melhor coisa você comer no balcão. Você consegue pedir ponto menos e a carne não chega fria, entende? E aí, vando, o arrozinho, fala aí, o queijinho pra tu. Tudo perfeito. Minha mãe tá uma mulher de poucas palavras, viu? Tá tinta hoje, mano? O que aconteceu? Eu tinha que me preparar hoje pra gravar. Nossa, vinhais. Olha isso aqui. A vinhais tem no cabelo. Olha que da hora. A picanha você corta como se fosse uma costela. Praticamente o bagulho corta bonitinho. Desfiando. Nossa. Essa picanha tá maravilhosa. Maravilhosa, porra? Maravilhosa. Que alguém vai pra casa. Eu nem peguei os acompanhamentos ainda. Só peguei o queijo guário. Cara, a assada de gira, por mais que seja a carne mais saborosa, a picanha, ela tá extremamente macia e suculenta. Essa carne, ó, tá desmanchando. Você puxa ela, ó, ela desfia. Hum, qual que tu acha que tu vai mais gostar, Gabe? Estranhamente, picanha. Por quê? Vamos experimentar o chouriço. Essa é fortinha? Macia. Cada uma tem só especialidade. O chouriço tá extremamente macio, porém não ganha na picanha. Picanha foi realmente a melhor de hoje. Ela absorveu bem o gosto da fumaça, foi extremamente macia. E o miolinho, no ponto que eu mais gosto. E mel pra acompanhamento é muito bom. A Wanda lá vai falar, só leva o vinagrete. Isso. Tem umas vinagrete, irmão? Parece até que a gente vai pra casa separadas, né? Eles vão pro mesmo lugar, você tá ligado, né? Me amarra em vinagrete, pô. O que eu acho é que não vai sobrar carne. Eu vou comer todas. Não, deixa pro vinho. Não, tudo bem, pô. Ela vai comer junto. Bota. Wanda, sempre pensando em mim, obrigado, Wanda. Eu não posso falar. Nosso ranking, picanha em primeiro, assado de tiro em segundo, terceiro lugar é nosso chouriço, Diolinho. O que é o ranking, Wanda? Fala pro Brasil. Olha essa farofa maravilhosa. E essa picanha, ó. Primeiro. Não, a picanha. Mas eu tô apaixonada por essa farofa, gente. Então farofa em primeiro, quem é o segundo? A picanha em primeiro e a farofa também em primeiro. Eu acho necessário você pedir uma farofa e o vinagrete. São duas coisas essenciais que eu acho que a fombina é muito bem. Vai comer, vinhais? Vou comer, né? Vou deixar a picanha então pra tua. E eu acho que vai dar pra você experimentar o chouriço. Comentar. Olha como ele tá lindo. O que eu não faço pra galera. Para, vinhais. Parece que tá fazendo um esforço. Bagulho gostosão. Maravilhoso mesmo, Fim. Bota fé, pô. Bem saboroso. Esse é o assalho de tira da Havana. Vem. Acabouquinha, acabouquinha. Não, não, não. Vem, pode, pode. Confia, confia. Gostou? Gostei. Para dele brilhar. Cara, que hambúrguer bonito, hein, vinhais? Lindo, né, cara? Gostei disso aqui, Gabe, ó. Eu achei lindo. Olha como ele vem top. E parece que tá no ponto menos, tá? Vamos ver. Vou cortar aqui pra galera. Primeiramente, boa noite, galera. Estou muito animado. Mas eu vou voltar aqui, tá? Eu só queria dar o meu desabafo pra comer o churrasco vegetariano que vem shimeji. Aí vem uma pá de legumes. Ah, quer voltar aqui? Não, sem gravar. Eu vou voltar sozinho. Ah, não, se quiser. Porque podemos voltar gravando. Também, também, também. Fala com o churrasco vegetariano. Por favor, ninguém vai comentar, né? Duas pessoas vão comentar. Aí, ó, que chegou, Gabe. Olha aqui, veio batatinha, cara. É uma batata rústica, pô. É batatinha com alho e tudo. Ela não vem inclusa com hambúrguer, tá? É uma parada extra. E vem com sorte, hein? O caseiro da casa, minha. Quente, igual foi. Hum, mano, Henrique. Minha passa. Hum, vou abrir o hambúrguer. Minha mãe, hoje, tá uma mulher sem palavras, né? Nem pra rir ela riu, ela riu pra dentro. É um frio, gente. Me perdoe. Vou abrir aqui, hein? O que é esse hambúrguer aqui, Gabe? Fala pra galera. Esse daí é um hambúrguer de costela, 200 gramas de costela com urbunzola. Urbúrguer de costela. E cebola. Nossa. Ó, esse aqui, hein? Caralho, irmão. Vamos lá. Tem crispezinho, né? Boadinha só na batatinha. Muito delícia. E aí, viás? Suculento? Saboroso? Gostei bastante da carne. Esse molhinho é o quê? Que eu não consegui. Gorgonzola. Gorgonzola não é tão forte. Eu achei que ia ser fortão, sabe? Assim que eu comei. Pra você perguntar qual que é, provavelmente não foi forte mesmo. Foi um gorgonzola suave, mano. Porque o gorgonzola é muito forte, normalmente. Então, foi bem de boa, ainda bem, porque eu tava com medo de ser muito forte. Deixa eu ver, viás, mostra pra nós. Ó, a molinha aqui, ó. O quanto da carne caseira, vem maravilhoso. Mas o crisp veio bem legal, brother. Crisp da hora? Veio bem crocante. Eu gostei, cara. Quando ele falou cebola crisp, eu imaginei que fosse aquela cebolona crisp, tá ligado? Por ser assim, acho muito maneiro. Mãe, pode comer o alho, experimenta. Confia em mim, ele não fica forte. Confia, come, pode... Mas não a casca, né? Ele pode tirar a casca. Calma. Vê se fica bom. Sai que ele tá zoando nós, né, Vanda? Não tô, não tô. Fica delicioso o alho assado. Ele perde toda a acidez, pô. Fica top. Nossa, é verdade. Fica bom, cara. Ficou bom. Curtiu? Hum, quero mais. Quero mais. Valeu a pena, minha. Mas eu gostei desse bagulho do Adi, hein? Eu tentei ser diferente hoje, assim, pedir um negócio... Não foi eu que pedi, foi o Gabriel, pra mim. Mas eu falei, vamos encarar. Mas bem bom, gostei, gostei muito da carne. Mas eles sabem que eu não deixo, né? Pão, carne, queijo e salada, né, Gabe? X salada. X salada, mas maior vibe. Gostei, carne bem boa. A comida é maravilhosa. Eu amei esse lugar, mas eu ainda não comi o que eu mais gosto desse lugar. Que é os cogumelos. Uhum. Mas fica. Tem sobremesa comigo com a... Vandir. Show de bola. Chega, Wanda. Sobremesa com o meu primeiro. Não, não, vamos provar o teu. Ah, tá. Dividir, vamos dividir. Vamos lá, pode pegar. Puts, tu falou com a pessoa mais egoísta que tem. Olha que mentira. Olha o que eu fiz, meu frutinho. Oh, parece que tá bem lisinho isso daqui, esse pudim. Vamos lá, Wanda. Vamos lá. Maravilhoso. Textura, mãe. Sabor. Mil. Nossa, de... Como que a pessoa em casa vai conseguir identificar mil, mãe? Não, ele é bem caseiro, né? A calda maravilhosa, a textura dele é assim, perfeita. Olha aqui, tem até, ó. Olha o brilho, o caramelo. Ai, eu amei. Quero mais. É... Não, eu só queria chamar a atenção por isso daqui, ó. Se liga. Eu vou cortar, ver como fica lisinho ele, ó. Aqui, né? Na parte que eu for cortar, ó. Olha que bonitinho, Gabe. Mano... Zero poros, né, irmão? Mano, é a melhor parada, velho. O recheio. O melhor pudim é aquele que não tem os furinhos, que você come, você sente ele liso, dentro da sua boca, e é mó bom. E... Tem que ser leite, moça. Minha, mas não podemos fazer propaganda, né? Mas podemos, pô. E agora? Pra essa sobremesa. Tem certinho, ó. Um morango pra Wanda. Pega o... Pega aqui o petit gâteau, que acabou de ser feito. O chefe falou, esse petit gâteau, ele é especificamente demorado, porque ele é pronto na hora. Vamos abrir, Wanda. Casero da casa, quero ver. Olha o teu moranguinho aqui, ó. Caramba, tu já joguei comigo? Deixa eu pegar o morango. É ele que eu quero ver. Vamos ver? Tradeiro Porn Food, dois de leite. Hum, que delícia. Meu senhor. Ele é um bolinho, né? Esse daí tá tipo um bolinho de vó. Vamos ver. Você também tá? Obrigado, mãe. Parece um bolo de fubá, não parece, Wanda? Pudim ou petit, minha? Queria ressaltar. Meu, bem gostoso. Esse petit gâteau, mas não é um doce de leite, tipo, normal. É um doce de leite... Casero da casa, eu acho. Não, não, isso sim, mas é... Denso, mais cremoso. Parece uma espuma, parece uma espuma de doce de leite. Parece uma espuma de doce de leite. É, mas eu achei bonzão. E é bem mais leve do que um doce de leite, que tu vai achar que vai ser aquele doce de leite. Entendeu, Wanda? Eu entendi. Mãe, pudim ou petit? Pra mim, o pudim. Petit. É bom que cada um escolheu uma, então, cada um tá feliz com a sua, né? É, eu acabei quase da Wanda, né? Pra isso aqui, não sei se ela vai pegar. Vai pegar isso aqui, Wanda? Só um pouquinho de sorvete, que eu quero mais esse. Fala alguma coisa final pra você sair de morres, amor. Leite Moça, patrocina o Gaba. Leite Moça, patrocina o Gaba. Dá like, se inscreva no canal e até a próxima. Dá dinheiro pro boss. Gaba, Gaba, dá like, dá like. Dê seu like, dê seu like e se inscreva no canal. É isso aí, mais um vídeo do Gaba.